Eu escolhi essa profissão porque eu sempre fui apaixonada pelo volante Eu acredito que eu irei isso dos meus pais, porque eles são caminhoneiros E eu sempre acompanhei eles na rotina de trabalho Fiz os cursos necessários, tirei a categoria D, tirei a categoria E também Sempre deixei claro que o meu sonho era me tornar motorista O ônibus, ele tem mais vantagens porque assim, você tem a sua carga horária certa Estar todos os dias na casa, como eu tenho uma filha, isso me favorece muito As pessoas ficam bem admiradas, né? Eu acho que o que causa mais admiração entre os passageiros é esse contraste Entre um ônibus tão grande, dirigido por uma mulher Eles ficam bem surpresos, mas nossa, a relação é ótima Fiz várias amizades, porque é no dia a dia que a gente se encontra Recebo bastante elogios com eles, com os passageiros e com os outros motoristas Meus outros colegas de trabalho A gente se dá super bem, eles me aceitaram muito bem Teve várias já que me falaram, que me parabenizaram por dirigir um carro tão grande Um ônibus tão grande, e disseram que depois que me viram Elas se sentiram na obrigação de tentar tirar cartas de carro Eu acredito também que o que favoreceu essa igualdade De não ter nenhum preconceito, essa aceitação que eles tiveram comigo É que nós somos todos motoristas, né? Não tem desigualdade E no dia a dia, a responsabilidade e o compromisso é igual Independente se for homem ou mulher De não ter nenhum preconceito